DRAGON BALL SUPER VOLTAMOS DRAGON BALL SUPER Vamos lá Neste episódio de Dragon Ball Super Dragon Ball Super Vamos ver o Jiren acabando com o Goku Não, é... Eu sou o Goku God E você é o Goku Super Saiyan Goku Isso é muito coisa de anime, fazer coisa God Eu sou um deus agora Bom pessoal, pra você que está assistindo esse vídeo Olha só como a gente é mestre Para, deixa eu te dar uma notícia A notícia que a gente combinou Mas ninguém liga não Sobre a doção do Joguinho Então, nós três estávamos conversando Antes desse vídeo E a gente decidiu Vamos escolher um de vocês Pra ser o quarto membro Agora Quem vai ser Pra substituir o Joguinho Na verdade O Daniel que insistiu A gente falava 3 tá bom Aí ele Não, vamos colocar mais alguém aqui Então beleza Se querem participar aí Comentem nos comentários Não vai ter nenhum comentário Mas já tem 4 pessoas aqui Tem o Rodolfo Só que ele é o Charles Só que ele é o lendário A gente tem que pegar uma foto do Rodolfo E colocar aqui assim ó Vai nos processar Ele vai nos processar Ele está lá nas Curitiba da vida Ele está lá nos Curitiba Até ele vem aqui Pra querer resolver as tretas Já foi É, pra que José? Tenho certeza que vai ter Alguém comentando aqui Que vai querer ser o quarto membro Ó Tá na reta final hein Vamo lá, vamo lá Ai meu Deus E vocês tem mega 1 de vida Muita vida Ai que eu chupi desgraçado Tchau Daniel Vocês teriam vítima infinita né Se vocês ficassem se salvando Mas como Daniel É mas como o Daniel Infelizmente não conseguiu chegar ali Aeee Olha onde a gente estava Eu acho que depois disso A gente já teria acabado Eu acho que deve ter um chefezinho no final Alguém bem bobinho Tipo um mosquito naquela outra fase de topo Só pra deixar as coisas mais emocionantes Só pra deixar as coisas mais emocionantes Sabe o que eu estava pensando aqui? Não Que a gente tem que começar a Arrumar uma solução né Pra não precisar De 3 computador Solução de que? Sobre a pobreza? Eu disse a solução Mata o Lula Mata Executa Eu tomei Até agora sem tomar dano Eu tomo dano não vou gravar mais gente Porque é assim pessoal O orgulho foi ferido O orgulho Sayajin Pra gravar Pra gravar o vídeo pra vocês A gente utiliza O PC do Daniel E o meu notebook E o do Dovo Ai eu to falando que tipo É um tempo errado meu jovem É meio Tá na hora da gente começar a A importar isso Ai vai doido 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 Se fosse só por equipamento Ai caramba Só por notebook A gente era o melhor canal do mundo Era o canaco mais inscrito E se for por quantidade Ah o Coisa nasceu na minha frente Como que eu se briguei isso É o Daniel É o Daniel revoltadinho Não você não viu Que você tava conversando de besteira Mas é que esse bicho você tem aparecido O bicho apareceu na Mas ele sempre vai aparecer ali Daniel Daniel você ta revoltadinho Por que você não tá conseguindo vencer essa varda Daniel É voltado com você É voltado com você É voltado com você nasceu E ai Daniel O que que adianta O que que adianta Os seus 10 no colégio Não adianta nada Olha lá Cê tá morrendo Eu só cê tá no mesmo nível dos caras que tiraram a 2 Tipo eu assim O que que adianta Daniel Uma vez no Mackenzie eu tirei 0,25 Ah não não foi no Mackenzie Ah eu já tirei Eu tirei 0,25 em uma história Foi a menor nota que eu tirei tirando 0 O que que cê escreveu? Cê escreveu que cê ama Hitler? Não Eu acho que foi pelo nome Sei lá Foi porque acertei meu nome Não sei Ah eu acho que isso seria mal Hitler O problema Eu acho engraçado quando eles dão nota Quando cê acerta seu nome Eu tenho que subir de volta Ah O que que eu fiz? Ai ele ainda tão Será que eu salvo? Tá bom vai Acho tão estranho quando parar de Ai 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 O que que ele faria sem mim hein? Ai caramba Tchau Pô sabe que Isso que dá no meu salvo Agora eu tô desconcentrado Perdi toda a habilidade A gente tá muito desconcentrado A gente tá falando muito de justiça hoje Olha ele não aparece no mesmo lugar Ele apareceu diferente Ah tá bom Tá bom Por que você não fala dos seus 10 Se tiver um moleque Não E tava sério com aquela Turma super concorrente Que todo mundo aí era Tipo a gente né A gente era a super concorrência dele Só os trinco Tipo Só tinha o Daniel que estudava ali Eu lembro de uma vez que o Daniel falou Não sei o que a gente tá falando Que o Daniel sempre tirava 10 E que ele era o melhor aluno da sala E ele falou tipo Ah Também Com essa turma Falou sim Falou sim Falou sim Falou Falou eu lembro Eu lembro que você falou isso Ai droga Acho que era você Que o pior que ele falou Mal revoltado Igual quando ele falou Do carinha que apareceu agora Por isso que eu lembro ele falou Ah Também que essa turma aqui Nossa Daniel Esse cara Ai Ai eu vou falar Ai eu acho que Ai tipo Ele queria até tipo Falar um palavrão Só quando o Daniel quer falar um palavrão Que ele não fala Ele tipo Se trava Ele fala Ai essa turma aqui também Ai ele fica assim Ai Ele fica assim E não fala a palavra Ai Sempre aparecem aqui Ai Como faz Eu sempre assim Como faz Se não fosse por mim hein Daniel Não quero não Eu tenho que fazer trabalho sujo E eu morri Ai Isso que dá Isso que dá Fala Daniel A minha bola apareceu aqui do lado Que puta essa bola ai É muito engraçado quando eu dei algumas coisas Eu não falava palavras Não Não você não falava Mas é quando você quer falar Só que ai você não fala Ai você fica assim Ai você fica tipo assim Sei lá caguejava Cacique Ai 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 eu fico assim Errei o botão Eu acho que era tipo É ainda hoje Tipo as vezes É tipo uma trava Que você faz assim Pra não falar Mas ai você fica muito revoltado Não Vai me jogar em cima do bicho Quer não falar Mas não fala Ai fica meio que caguejando Assim meio que caguejando Fica assim Caguejando É sei lá Mas é engraçado Tá indo bem Tá indo bem Tirando Daniel Tirando eu Que eu confundi de personagem Ai depois fala de mim né Confundi o vermelho e o azul Como Depois falando de Zelda Como é que Hoje que eu não to confundindo os personagens Ah não Pessoal vocês estão vendo como eles são injustos comigo É verdade Todo mundo nos entende Todo mundo nos entende Todo mundo nos entende Até tava confundindo Tipo Ah não É personagem É Agora a gente É que você tá fazendo os mesmos comandos que eu Eu to muito Olha só Olha como você tá sendo mestre nesse jogo Espera Cral Cral Ai Ele sempre apareceu ali Ai Ai Daniel Olha lá Mas isso é tipo Menina Menina Título desse episódio A revolta de Daniel Mas eu não tava A revolta de Daniel Para de atirar Que 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 é Aperta o botão Eu tô com vocês dois perdendo a vida Eu tô com os dois perdendo a vida Os dois estão perdendo a vida Jum Ai gente é irmão gêmea A gente tá tiltado agora Que? A gente tá tiltado Que que é tilt Tiltado é quando você não consegue É quando você é tilt de alguém Quando você tá meio Balanciado emocionalmente Aí você não consegue mais jogar conforme o seu poder máximo de louco É o nosso psicológico que está abalado Virou droga Tá bom, bom? 1, 3, 1, 3, Tinkt Fshhh Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu com ele? Quebrou, quebrou o brinquedo Alguém apertou o botãozinho secreto dele Alguém apertou o botãozinho secreto dele Que? Sabe onde ficou o botãozinho? No nariz Vai! Esses canhão me lembra mal Vai embora Vai aparecer aqui Viu? Viu? Viu menina? Eu não queria ter atirado do baral Me mataram, irmãozinho Pronto, aproveitei a invisibilidade Só a gente não morreu mais o tempo Você está com uma vida a mais, velho Você garante Você garante Você garante Viu? Viu? Usei Porque eu apertei ela Na verdade foi porque eu não vi que eu tinha a barra completa Vamos usar isso Muito bom Última parte Tá pra vencer agora Só os ketchup que atrapalham Os ketchup e as mortes tarde Por favor Por favor Depois eu vou querer tirar um cochilo Vocês não sabem porque Tchau Daniel Quase foi acertado Que pena né O Daniel não conseguiu Ele se esforçou Ele se esforçou Presta atenção Eu sou o coach do Daniel Presta atenção Presta atenção Ele se esforçou Pra salvar o Doug Eu vi ali Ele foi assim ó Ai ai Malcus Tchau Adeus Mugman Não deu dessa vista Mais quantas letras Eu não aguento mais essas letras São mais quatro São mais quatro Tem aquela palavra A maior palavra da língua portuguesa Que é tipo uma doença Causada por cinza É útil Daniel Daniel Eu não falar nada Desse chefezinho aí É um hot dog É só cincha ali Sobrancelhuda Vai Daniel Ai ele morre ali Ai ele cai ali Eu achei que eu ia cair Boa Daniel Pelo menos teve progresso Já tá inconformado Salvando sozinho o time aí Pelo menos teve progresso nesse episódio Eu tô vendo ali um D Se for um D Tem que fazer de novo C Sabia C mais Passamos de ano Eu não sei quanto que é C mais É mesmo Não mas parece que o C C passa Mas por que seria o C Não sei Passamos de ano Tá bom Ae C já tá ótimo Vamos na lojinha Vamos Vamos comprar o Vamos comprar o Smoke Bomb É por favor É um dos melhores itens desse jogo A gente aprendeu isso Eu aprendi isso Smoke Bomb vai ficar por ult Esse aqui ó Um dos melhores itens Olha Vai dar duas vidas Ah não Eu não posso cair na tentação Não Que isso Esse eu sei que é tipo muito forte esse roxinha Só que ele só cai pra baixo Eu vou guardar Ah tem umas moedas escondidas Vamos Acho que eu vou tentar pegar e comprar Ah não dá pra comprar nada Ah dá pra comprar isso Vou comprar só pra comprar Eu vou pegar uma moeda escondida Que deve ter no mundo Vamos lá Vamos lá Acho que tem no primeiro mundo Eu sei que tem umas moedas escondidas por aí É sério? Ah eu sei onde tem No primeiro mundo Mas ali não mostra o número de moedas que tem É preciso ganhar do gênio Tá calma Vamos dar uma volta Mas sempre não mostra o número de moedas que tem Não mas tem uma moeda escondida no campo assim Ah no campo Eu acho que eu lembro Não, não foi Não é Aqui ó É pra ver aqui ó Tá vendo a coisinha amarela? Ah ah não Não, não quero Aaaah São essas coisinhas amarelinhas escondidas Tem mais aí? Tem outros crawras Acones tem que ver onde tem cada uma Pra gente não esquecer nenhuma Porque é pra 100% Calma Estimando Tem que mudar Cadê? Você tem um a mais? Eu comprei esse aqui Esse é um dos melhores itens do jogo Smoke Bomb O que que ele faz? Quando você dá dash ele te deixa emvencível Ele faz tipo um teletransportezinho Você vai ver Pera, eu quero comprar o meu tiro Por enquanto eu vou deixar meu tiro Ah, meu Deus O Urgo Ah, charge? Eu quero charge depois A charge é boa Não temos mais nada Esse charge é bom pra caramba E agora? Quanto está ali? Quanto está ali? Você quer tentar fazer a revanche do gênio? Tenta fazer a revanche do gênio vai É, se bem que eu comprei o item pra nada agora Porque o gênio havia um Os antigos a gente Os que a gente ainda não venceu a gente já Já resolve já? Aí vai só os novos Se a gente vencer né Outra história né Não campeão, não Não campeão, não campeão Não campeão Eu esqueci os motores assim Acho que é os mesmo É os mesmo Ai meu Deus É os sons, os casetos Mais pra papiros Mais pra papiros Nossa, você tomou muito Essa árvore que tira mais Ai 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 Que? Queijo Jô Soares Restaurante Televisão Zão Zão Não sei Palavra que começa com Zão Cusão Que? Começa, menino Que começa com Zão Não termino Zão Feganistão Zão Gulosóquia Zão Paulo Zão Paulo Londres Ixi Agora começa com Dres Dres Rosa Zó Jou Bis Zaaa Zauardo 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 O demônio do Do caso oculto Do caso oculto Ele é de verdade do anime ou é isso? Do caso oculto Pensei que era erro de tradução assim Que é tipo muito comum no Brasil Ador Adorgas É difícil essa fase, a gente viu até o final É difícil essa fase Gato não Gato não Eu odeio que ele fica jogando umas coisas meio aleatórias Pior Já morri com essa Verdade, a gente tá com 3 vidas só Verdade Verdade Se bem que nessa fase A gente tirou uma vida extra Nessa fase era a gente ter botado o coração Já que a gente não vai usar o teste Estranhei que eu tava morrendo rápido Então acabando esse a gente bota o coração de volta Gente, eu não sei se eu tô aparecendo ali Eu tô... Tá sim, infelizmente você tá aparecendo Sua jaca tá aparecendo Sua jaca Sua jaca Ayyayy Ai ai! Vamo retornar e equipar o coração ... ... ... ... Coração Eu vou equipar... ... O que é isso? É um tapa na cara. Café. Aquilo é um tapa na cara? O roxinho. É. Por quê? O que o café faz? Carrega mais barra. Quanto... É a última vez, ô, Dioguinho? Ô, Josival. Vai! Vai! Mais uma, vai! Ah, os gatinho não! Gatinho não, menino! Os gatinho não! Aí não, né? Assim não dá. Aqui é amante de cachorro. Brincadeira, eu gosto de gato. Galerinha, vamos... Achei engraçado que os sapatinhos dele são duas lâmpadas. Vamos sortear aí pra vocês uns jogos muito legais. Aqui, ó. São todos que eu sortei, ó. Pokémon, Miguel. Ah! Ah! Kamehameha! Então, no próximo episódio, gente, a gente vê se... Vamos conseguir ver se eu desse gênero finalmente. Esse Zelda aqui, ó, também vamos... Tá bom. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma